Beleza? Fazer um puçadinho aqui, ó Coleiro Braddock e a fêmea dele Tem umas coleiras cantando aqui em cima Vamos ver no que dá, beleza? Bora lá Aqui no fio aqui, ó Cantando bem O Braddock chama pra briga já, ó Vai ficar doido Olha isso, galera, ó Olha, que show Olha Olha na coleira, vem aqui, ó Do ladinho Fica doido, galera E o bicho pega, né? Vamos virar aqui, ó Olha aqui, né? Vamos virar aqui, né? Vamos ver se ela vai descer na gaiola Lembrando, galera, que essa mexilha é boa tanto pro macho quanto pra fêmea Pra aprontar a fêmea, viu? Olha a coleira aí embaixo, aí, ó Olha aí, galera, ó Olha aí, galera, ó Olha o pega aí, ó Show de bola Dá uma separada mesmo Olha como a fêmea fica fogosa, galera, ó Então, vamos virar aqui, ó Então, vamos virar aqui, ó Vamos virar aqui, ó Olha aí, ó Vamos virar aqui, ó Vamos virar aqui, ó dar uma afastada na fêmea, deixar só o macho lá a gente está a um metro da gaiola galera, o passarinho chega chegando mesmo na fibra monstro, olha isso galera, que show, show mesmo, foi de bola solta lá bigodinho veio que veio, brigando, olha só galera a pele, olha só peguei a pele, olha só peguei o peguei a pele, olha só peguei a pele chega lera Coleiro chique galera Coleiro chique Olha aqui embaixo Esse beadão bonito Canta muito a coleira galera Vou botar a fêmea na mexida Agora do lado Olha a fêmea do bradoque Tem uma pérola Bonita demais A coleira aqui Não sai do lado da gaiola Mexida chique Show de bola Olha a fêmea do bradoque Fêmea brava aí galera Olha isso galera Praticamente deixa eu chegar nela Olha o João de Barro Curioso Doido Não sai do bradoque A outra está chegando também, ali atrás na ervarinha. Essa coisa está uma briga monstra, galera. A outra está, galera. Dá para chegar quase em cima dela, se ela não sai. A outra está. A outra está. A outra está. A outra está. Estão gritando aí. O nec está meio travado com a da fêmea. Essa mexida aí, galera, para mim é show de bola, porque além de eu fazer a mexida minha com a fêmea minha, eu faço a mexida com o meu coleiro, entendeu? Eu estou querendo colocar os dois para casalhar depois, isso aí deixa mais forte ainda a união dos dois. Olha o bradoacão chamando para a briga. A coleira não para de... É só aí, galera. Olha o brado. Olha o brado. Olha o brado. Olha o brado. Vou separar esses dois aqui. Estão se grudando ali, olha. Estão na fibra absurda, galera. Estão na fibra absurda, galera. Olha o brado. Olha a fêmea geniana, está vendo? Olha a fêmea geniana, galera. Olha que show de bola. Olha, vamos, tudo bem. é isso aí então galera finalizar o vídeo assim ó com essa puxada show de bola tamo junto se curtiu o vídeo aí ó já garante o like compartilha esse vídeo se ainda não for inscrito se inscreve no canal lembrando galera tem que ativar o sininho aí pra não perder nenhum vídeo hein tamo junto é nóis falou o Badocão ficou doido hein galera nosso Astra aí ó tamo junto